Música Luiz, mantenha aqui comigo Mantenha aí Mantenha aí Mantenha aí Dropa aí Foi Cabe aí pra nós que estão botando E de... Ah, deixa eu ficar, esse que muda aqui Música 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 Opa O TV não, o TV não Se precisar estourar isso ai a gente perde repetindo Mesmo que estourar Não bota não Bom, não bota O bom Salvar o favor do que escapa O que foi isso meu deus? Isso é control Um filha da puta né O que foi isso meu deus? O que foi isso? Fazendo fome e salte Tá muito doido Salte O que foi isso? O que foi isso meu deus? Foi isso meu deus? Eu vou dizer pra ver isso meu deus 11 E aí